e olha quem temos hoje a venda um up tsi 2016 na versão movie e esse carro tá com 84 mil quilômetros está com quatro pneus novos e pva 2021 pago todas as revisões e condicionária esse carro não tem nenhum retoque de pintura nem a nem para-choque foi pintado carro absolutamente original pintura 100% original que a gente sabe que é muito difícil é ter um carro que nunca foi retocado em nenhuma parte né de carro aí com dois três meses de uso até carro zero já foi retocado né então é esse carro além dos itens de série que os itens de série são a direção elétrica ar-condicionado vidros elétricos alarme né esse carro tem ainda o pacote move completo que traz as rodas de liga os faróis de neblina o porta-mala em dois andares a gente vê também que é um carro muito conservado quando a gente olha as soleiras de porta né as quatro soleiras de porta não tem arranhado nenhum os forros de porta volante deixe lá do outro lado para mostrar melhor todos 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 os itens que mais tem contato com o motorista estão absolutamente íntegros imaculados ó não temos tirar esse pano feio aqui não temos nada de arranhado de desgaste o volante absolutamente novo pedais sem desgaste nenhum até para um carro com 84 mil quilômetros está com um desgaste bem baixo forro perfeito mostrar aqui o funcionamento dele carro pega de estalo não e esse motor motor 1.0 tsi ele veio para revolucionar a indústria automobilística né tanto é que o up ele é confundido né entre os jovens o pessoal pensar é um carro suportivo aí querem brincar de fazer peguinha como um carro motor 2.0 porque porque realmente ele tem um desempenho que fica muito muito acima da proposta dele né ele tem 105 cavalos e 16,8 kg de torque o que não parece tanto assim mas para o peso dele um carro de 900 e poucos quilos ele anda muito 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 bem e o melhor ele tentou desse desempenho fazendo se você andar no limite da via na 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 velocidade na velocidade que a gente é permitido andar ele faz 25 quilômetros com litro eu fiz 25 quilômetros com ele na estrada na cidade ele não vai fazer menos que 16 vai fazer 16 você andando com o ar ligado sem cuidar ficar tempo parado com o ar ligado ainda assim ele faz 16 ele está com 4 pneus novos como foi falado e qualquer dúvida em alguma dúvida em relação ao carro você entra em contato que a gente sana ok até a próxima valeu